Olá, está no ar mais um Governo Agora. O Ministério da Saúde acaba de atualizar o número de casos suspeitos de coronavírus no país. E nós vamos direto ao Ministério falar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que acompanhou tudo por lá e tem mais informações para a gente. Oi, Dani, boa noite. Quantos casos agora estão sendo investigados? Oi, Roberto. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, são 33 casos notificados até o momento no país. Só hoje foram oito casos notificados suspeitos. Vinte foram excluídos, quatro descartados e nove desses casos seguem suspeitos aguardando o resultado dos exames laboratoriais. De acordo com o Ministério da Saúde, esses suspeitos são de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará. Apesar dessas suspeitas, é importante ressaltar que não há casos confirmados para coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde também informou que, a partir de hoje, serão publicados boletins diários com essa atualização dos casos reportados. E a recomendação do Ministério da Saúde é para que as pessoas não viajem para a China. Roberto? Isso mesmo. Dani, obrigado pelas informações. Boa noite. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina descartou agora há pouco os dois casos suspeitos do coronavírus divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Os resultados de laboratório deram positivo para a gripe. Foi criado hoje um novo canal de denúncia de crimes contra a administração pública. A medida deve ampliar a comunicação direta do setor empresarial e dos cidadãos com o governo pela internet. Corrupção, lavagem de dinheiro e pirataria. Com a parceria entre o Ministério da Justiça e a Organização Internacional ICC, que reúne empresas de 100 países, pessoas físicas e jurídicas poderão fazer denúncias pela internet. Registrada a denúncia, o Ministério da Justiça vai tomar as providências necessárias para esclarecer o caso. Na página da ICC na internet, o cidadão vai encontrar uma área para denúncias. Ao clicar no espaço, ele será direcionado para a plataforma fala.br, que reúne as ouvidorias do governo federal. O mesmo sistema é usado pelo Ministério da Justiça. Lembrando que a denúncia pode ser feita de forma anônima. A corrupção é aquilo que nos deixa para trás, aquilo que distorce o funcionamento regular da economia e traz vantagens, muitas vezes, anticompetitivas dentro do setor privado. E uma última notícia. A atriz Regina Duarte confirmou há pouco que aceitou o convite para ser a nova secretária especial da cultura. O presidente Jair Bolsonaro, em conversa com jornalistas, também confirmou a nova secretária. O governo agora fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.